Boa tropa, tamo junto, um salve Quem chega é o Ricardo, seja bem vindo no meu canal Tamo junto, gratidão sempre rapaziada, gratidão sempre meus parceiros, então nós chegou no Barça, demorou meus parceiros? Nós estava aí no Atlético de Madrid, quebramos o contrato, aceitamos a proposta, chegamos no Barcelona, vamos que vamos então né meus parceiros? A parada é o seguinte, vai botar começando aí uma Liga dos Campeões no Barcelona, demorou meus parceiros? Pelo Barça, modo carreira FIFA 22 meus parceiros, FIFA 23 junto e misturado meus parceiros, gratidão tamo junto, de verdade sempre meus parceiros, quem gosta se inscreve deixa um like e sem vocês o canal não seria nada, tamo junto vamos por que importa meus parceiros bora pro jogão rapaziada, então a parada é o seguinte, o Leva pra você ver né, o mercado da bola é incrível rapaziada, hoje em dia o Lewandowski se encontra no Barcelona, mas porém aí no videogame, no hoje, ele vai estar jogando aí no velho e antigo, Bayern de Munique rapaziada, esse time foi brabo, Coman, Dinabre, Muller, Kimmich, Goretzia, Davies, Hernandes, Tolisso, Delight e o Neuer no gol, enquanto o nosso Barcelona vai estar saindo com Tarsteg, Lenglet, Araújo, Alba, Busquets, Dest, Jorginho, De Jong, Torres, Ansufat e o pai lá na frente né, o atacante Ricardo Rodrigues, o brabo rapaziada, vamos pro que interessa, sem conversa, vamos que vamos, que é o EFA Champions League rapaziada, a torcida tá chegando minha droga, a torcida vai chegando, sinal, se vem sabendo aí que o estádio vai tá lotado, lotado rapaziada, vamos tá acompanhando, vamos ver se a torcida vem em peso, por enquanto aí, primeira partida da Liga, daqui a pouco bola aí, pelo Barcelona, vamos jogar contra o Barcelona, dos caras, dos caras, é o homem aí, então, vamos que vamos, Deus amém, sempre, e pra cima rapaziada, contra o Barcelona, estamos jogando contra o cara, na casa dos caras, é a primeira rodada da fase de grupos, mas as duas equipes vão querer levar os três pontos pra casa, são só seis jogos pra se classificar, não, toca, boa, boa, calma, calma, Antifaz, Ricardo, tá bom, tá bom, não foi o coletivo, mas tá bom, boa, boa, hein, Ricardo, bora, 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 meu partido, bora, meu fruta, tá bom, vamos, vamos rapaziada, olha meu parceiro, meu Deus, marca, ele abre, lá vem o bairro de Mourinho, que para o ataque, recupera, recupera, caiu, Ribeiro, é dia de estreia da UEFA Champions League, todo mundo de olho nesse grupo, é o grupo da Mourinho, é sua, é sim, os times deram um azar no sorteio, a disputa por uma vaga nesse mata-mata vai ser acirrada, e os times sabem que é fundamental estrear bem, pra não passar nervoso depois, foi um lance difícil, mas o bandeirinha marcou com muita confiança, e acho que ele tava adiantado mesmo, vai. E hoje aqui, Caio, qual é a ideia, jogando em casa, manter o estilo, marcação alta, forte, muita pressão desde o começo, e eu acho que não tem que mudar nada aqui daí, mas é muito difícil para os visitantes chegarem aqui na casa deles e imporem um outro tipo de jogo. E agora? Ah, na saída do Neuer, que reflete o Gaio, e foi mérito do goleiro mesmo, Filani, essa bola ia entrar. Ih, agora acho que, aí, Neuer, cresceu na frente do homem, isso aí é louco, vamos que vamos, então. Bora, Ricardo, bora, rapaziada, dá uma bola aí, ó. Canaic, Pantom, amarelinha, Montra, amarelo e laranja, que agrava aqui, ó. Bora, rapaziada. Cara, vamos fazer, cara, vamos fazer, cara, cruzada, mal cortada, segue o ataque. Isso, Ricardo. Tá começando a UEFA Champions League por Barcelona, vamos voltar a 2015, que ataque era aquele, o trio MSN, Caio. Você se lembra daquela estreia? É, lembro. MSN, Messi, Soares e Neymar. Os três juntos marcaram 27 gols naquela Champions, Filani, mas a estreia foi magra. 1 a 0 sofrido contra o Apoel do Chipre, gol do Piquet. Vão encaixando o contra-ataque. A bola é rápida, o meu volante, meu Deus, aí, ó, toma na foto, meu Deus, meu Deus, meu Deus, O contra-ataque funcionou, chegaram com perigo, mas aí se assustou com a chance, pegou muito mal na bola. Vai, Terceiro. Quebra. Ansufat. O Barcelona vai pra cima, atenção. Defesa. Um. Um. Eu ia cruzar, rapaziada, mas o cara deu aquele carrinho ali em cima, ó. Hum, que perigo. Olha o Neuer. Tá bom, tá bom. Olha, o pai tá em todos agora. Bateu, vem do escanteio na área. A fácil da atira dali. Que bicho. Miller. é o nosso tem a nossa é o deles para o mamãe ó o livro vai deixar ele estar abre a voz é deles o ricardo o barça tenta abrir a defesa cabeça no lugar bom tá no chão faz a defesa mesmo com a pressão o perdão troca perdão 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 rapaziada e abre é não tá fácil que não troca divide só a bola desarma de ong Jorginho com ela você não chutou essa bola de novo ah não não acredito não chutou não tocou o que que você fez meu deus matou contra-ataque agora matou o ataque rápido agora eu tomo vem Miller puxa o ataque meu deus hein o ataque era parecia bom eles perdem a bola e sobe a placa dos acréscimos só mais um minutinho o jorge alma tocou tocou mal caraca jorge alma daí o apito acaba sem o primeiro tempo 0 a 0 por enquanto já era o jogo truncado duro difícil é nota na partida 7.8 de 8,5 45 de 55 faça no mínimo um gol não fiz nem um gol tá complicado é meu parceiro falar pra vocês bora pra cima não vamos dar o tempo aí tem hora de casa jogo duríssimo contra o bairro o fator do lixo vai embora o belicite e eles vão tocando a bola com paciência não tem outro jeito a lá atrás tá fechado o m o olha que por que mal 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 tá confirmado o excelente zagueiro roubos foi pro Manchester City Tinha mais gente de olho nele É um ótimo reforço Ricardo Ferran Torres Tava de olho, deu o bote Sente-se picorta Levandowski Avança bem, ganha campo Marco, Marco Vai na tela, tira Ah não, meu Deus, foi aceitado Pedi, mas que bola é essa? Tira Vai deixar as calças Para a marcação na hora H, Caio Vai, vai, melhor O gol tava certo Salvou a pátria Ferran Torres Mais uma grande partida de futebol Ao vivo pra você Barcelona Contra o Bayern de Munique Tem tudo pra ser um jogo movimentado São dois bons times Levandowski Levandowski Ó as costas, ó as costas Comando Goretzka Que bicho Saiu nos caras, não deixa não Tolisso E abre O Bayern desce Pro ataque Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Quimis Domina a toca Não tá mais comigo São passes e mais passes No campo de ataque Buscando uma brecha Para estocar o adversário Intercepta a bola no ataque Olha o professor, tô pulando aí na frente Vai ficar olhando, meu Pega essa bola, caralho Meu Deus Ufa Ufa Impedimento marcado Acabou saindo cedo demais Tinha que dar uma segurada Para evitar o impedimento E os treinadores vão mexer ao mesmo tempo Entrando Alba Meian Bora Alba Meian Para cima Lengler Jorginho Ferran Torres Vão tocando Procurando espaço na defesa Deste Dá pra alçar a bola na área Bola recuperada De Jong É o passe Caraca Toma Não vacila não Que bicho Não vacila não Que os cara É ligeiro Alçaneco 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 Trabalhou bem demais O goleirão Ganha, meu Ganha dele A torcida acredita até o final Vai apoiar Quero a vitória Tira, tira Eles estão empurrando o time pra frente Vilani E torcedor é isso aí Eles querem sempre a vitória Meu Deus Ganha essa bola Que partidinha baixa Rapaziada Jogou Boa 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 Jogou Com a pita pela última vez O Barcelona só empata na estreia da fase de grupo Então é para o Champions League Vila Foi um jogo bem disputado As duas equipes tentando neutralizar o adversário Com boas tentativas para os dois lados Pode até não agradar os times Mas eu achei o empate justo Boa, Caio Boa Boa, Caio Ribeiro Gustavo Vilani O cara falou certinho É, rapaziada Fiquei com a notinha ali do 7.4 Se eu não me engano Abaixo do que eu esperava Bem abaixo Papo reto Mas fazer o que, rapaziada É a vida, né, meus parceiros A parada É assim mesmo Tá ligado Empatamos Com o Bayern de Munique Não foi da maneira que nós queríamos, né, rapaziada Mas fazer o que? O futebol é assim Cheio de surpresas Demorou, rapaziada Cheio de surpresas Tá ligado Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Tamo junto Gratidão sempre E vamos que vamos, rapaziada Pra cima Esqueça tudo Tamo junto